Último treino do Furacão que entrará em campo hoje às 10 horas para encarar o Botafogo. Contra o Inter conquistou uma vitória que entrou para a história, de virada, no Beira-Rio e a única fora de casa no segundo turno. Já em casa o Figueirense venceu três vezes, duas no mês de setembro e uma em outubro. Corinthians, Cruzeiro e Atlético Goianiense levaram a pior no Scarpelli. Agora será preciso vencer três vezes seguidas. Márcio Goiano sabe que a tarefa será difícil e a pressão continua. A pressão existe, não tem como não existir em função do fato da realidade que a gente atravessa no momento. Então os jogadores nesse momento tem que entrar para a campo, jogar e buscar o resultado, sabendo que nós vamos sempre enfrentar grandes adversários na competição que é o Campeonato Brasileiro. Márcio Goiano tem uma lista de jogadores que não podem atuar no próximo jogo. No departamento médico, o goleiro Ricardo, Fernandes, Edson, Sandro, também Caio e Heber. Suspenso Claudinei e louco Abreu que não pode jogar contra o Botafogo. E isso porque a cláusula não deixa, né Goiano? Eu queria ter o louco Abreu desde quando eu cheguei, né? Infelizmente mais uma vez eu não vou poder contar com o atleta e no sábado contra a Portuguesa sim, o atleta vai estar junto com a gente, podendo nos ajudar com certeza. O técnico confirmou a equipe com Wilson, Elcinho, João Paulo, Canuto e Hélder. O mais importante é dentro de campo todos estarem preparados, fazer com que anular essas qualidades individuais que o Botafogo tem, mas a gente sempre tem que buscar o nosso objetivo principal, que é a vitória, até porque a vitória nesse momento é muito mais importante para nós. Já deu para perceber que o clima está diferente, né? Tudo para manter a esperança e acreditar que ainda é possível. Às 10 horas será a decisão no Scarpelli. Vencer ou vencer? Com ou sem torcida? O torcedor que realmente é figueirense, não precisa vir o jogador e fazer um apelo para ele. O torcedor vem aqui porque é figueirense, vai ser figueirense, independente da situação que o time esteja.